Oi, gente! Eu estou aqui turistando, ó, tô até de biquíni, tô turistando aqui na Bahia e eu acabei de descobrir uma loja aqui no mercado do Rio Vermelho, que eu tô aqui no Rio Vermelho fazendo umas comprinhas para amanhã, e aí eu vim aqui fazer umas comprinhas e descobri uma loja aqui no mercado, uma maravilhosa, chamada Companhia da Cachaça. Companhia da Cachaça é a loja do Carlos Alberto, e ele deu uma fugida, ele deu uma saída, infelizmente, bem na hora que a gente passou aqui, a gente queria mostrar a loja, conversar um pouquinho com ele, mas ele deu uma saída, não vai estar aqui para poder falar com a gente e contar um pouco da história da loja dele e tudo mais. Mas a gente vai mostrar aqui para vocês algumas coisas, ó, tem umas cachaçinhas aqui para degustar, tem uns barrizinhos ali, ó, tem um barrizinho aqui da Maria Guarda, gente, olha só, aliás, amanhã a gente vai lá na degustação e na festa da Maria Guarda, amanhã é um dia super especial, então a gente vai lá prestigiar. Daí já estou vendo que tem uma Maria Guarda ali, tem várias Marias Guardas ali na estante, e tem muita cachaça legal aqui, vocês não têm ideia. É tanta cachaça que eu estou até ficando meio perdida aqui, no meio de tanta cachaça aqui. E quem vai bater um papinho com a gente, tem até, ó, um brasão aqui da Dona Flor. A loja é muito linda, vocês não estão entendendo, tem umas coisas, tem até uma geladeirinha antiga aqui, ó, para gelar as cachaçinhas e tal. E a loja é muito linda. Olha, tem tanta coisa legal aqui, ó, tem aqui as, que tem as tops, as tops tops. Uma Vale Verde, 18 anos, uma Baviera, Baviera, que nem sei se eles estão ainda produzindo. Eles produzem, mas agora acho que eles estão mais fazendo o Rio de Contas e o Rio Preguiça. Mas, ó, são duas garrafas lindíssimas, que eu não sei de quem eles compraram, mas é bonita, aberta essa garrafa. Tem uma cenário aqui do meu amigo Ivandro, lá do Rio Grande do Sul, e tem mais algumas lindas aqui, ó. Uma Prazer de Minas ainda na Garrafa Tena, lindíssima, Imperial, ó, Vale Verde, Gogó da Ema, uma super Weber aqui, ó. Então, assim, tem muita coisa legal, ó, tem pronta mineira, tem uns licores aqui de cachaça, umas bebidas mistas, e tem muita coisa, a gente vai falar com a Mércia, que tá aqui cuidando da loja. Vem cá, gata! Uma baiana linda, olha que linda essa menina. Dá oi aí pro pessoal. Conta pra gente um pouquinho quanto tempo tem essa loja linda aqui no Rio Vermelho? Essa loja aqui tem 4 anos, mas ele trabalha com cachaça já tem 20 anos já no mercado. Cachaceiro de plantão que nem a gente. E como é que é o movimento aqui? Quais os dias que enche mais, o dia que fica mais cheio? Todos os dias a gente tem um movimento legal, só que o maior dia de movimento é final de semana, e geralmente quando a gente também tem degustação, final de semana, geralmente começa sexta-feira, fica sexta, sábado e domingo, a gente emenda esse final de semana aí, e tem uma saída muito boa, o pessoal tá começando a aprender a degustar cachaça. Beber cachaça de um jeito diferente. E esse final de semana aí, especialmente, acho que tá mais cheia a cidade, né? Porque tem festas boas vindo por aí, né? Amanhã a gente tem uma festa totalmente histórica e que enche muito, a cidade fica muito cheia, principalmente aqui o Rio Vermelho, né? Fica abarrotado de gente, que é a festa de Emanjá. Pois é, e o meu dia, tá gente? Desculpa, mas eu nasci dia 2 de fevereiro, a pessoa é bem privilegiada, né? Cachaceira nasceu dia 2 de fevereiro, o que mais que eu posso querer da vida? Nada, né? Já sou uma mulher super iluminada. Então hoje, a tendência, o mercado a gente já viu que já tá cheio, a tendência, e vai ter degustação do que aqui hoje? Vai ter alguma cachaça especial? Hoje a gente tá fazendo degustação da cachaça Poço da Pedra. Ah! Isso é uma cachaça de Caculé aqui na Bahia. Aí, Juju, hoje tem Poço da Pedra aqui, ó. Você veio ontem, a gente veio hoje, mas a gente vai tomar uma por você, tá bom? Obrigada, viu, gata? Obrigada. Por você ter recebido a gente aqui, pena que o Carlos teve que sair agora, não pôde falar com a gente, mas a gente vai deixar registrado. Você que passar pela Bahia, passar aqui pelo Rio Vermelho, vem aqui adquirir as tuas cachaças. Ele tem cachaças aqui da Bahia, praticamente todas, do Brasil inteiro, na verdade. Então, assim, é um bom point pra se comprar uma boa cachaça, cachaça de qualidade, manter os padrões de beber uma boa cachaça aqui no Rio Vermelho, na Bahia, né? Essa terra tão linda e maravilhosa com esse calor que tá aqui, uma coisa maravilhosa, mas vale muito a pena. Obrigada, viu? E vamos dar mais uma geral aqui, ó. Tem cachaça lá, ó, de Alagoas, então tem do Brasil inteiro. E eu só vou dizer o seguinte, quem não veio, quem não veio, ó quem tá aqui comigo hoje, ó. Perdeu. Porque a gente tá turistando, a gente tá turistando, mas a gente não deixa de registrar tudo o que tá acontecendo no mundo da cachaça. E agora a gente vai fazer o quê, Fátima, pra quem não veio? Bebê cachaça. Que nem o Antenor, quem não veio, é, não é quem não veio, é, a gente veio fazer o quê aqui? Bebê. Bebê. E quem não veio perdeu, perdeu muito. Tchau, gente, a gente vai ficando por aqui. Beijo. Tchau.